Olá, estamos aqui no Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP para mostrar para vocês como fazer uma máscara facial simples, barata, higienizável, com água e sabão. Isso ao custo de R$ 1,00. A gente pegou uma tiara de plástico que custa R$ 0,30, com uma folha de acetato A4 transparente de 0,21 mm de espessura. É só pegar essa folha de acetato, fazer um corte a 3 cm da lateral, 2 cm da margem superior e 5 cm de espaço, isso dos dois lados. E aí, é simplesmente pegar a tiara, passar por esses buracos e a máscara está pronta. A gente coloca a máscara assim e só tomando cuidado para na hora de retirar, não contaminar o ambiente, pegando aqui por baixo e removendo por cima.